Já vai sentando o dedo no like pessoal, opa, senta o dedo no like, meus amigos e minhas Amigas do Youtube, pessoal beleza, hoje 15 de maio de 2023, aqui agora é o seguinte, chegar na beiradinha e olhar para baixo, que hoje de manhã eu peguei o povo no pulão aqui, meu filho, aguando, só que eu estava no finalzinho da bateria, infelizmente não deu para me mostrar o povo aguando, essa imagem que tem muito tempo que eu não faço ela, olha só, o campo aqui está uma maravilha, maravilhoso, o campo aqui, que é o estádio do Galão da Massa, isso aqui, meu filho, é luxo, simplesmente maravilhoso, olha só, aí tem uns acessos aqui e tal, as cadeiras aqui, tudo colocado, tudo bonitinho, top demais, rapaz, olha meu filho, a beiradinha aí, simplesmente maravilhoso, o estádio do Galão da Massa, olha só, e aqui embaixo tem uma parte escura aqui, meu filho, que é isso aqui, deve ser lona, né, provavelmente é uma lona ali, está ali embaixo ali, top, e daqui a pouquinho, não vai demorar, daqui mais ou menos dois, três meses, já vai ter um joguinho aqui, meu filho, da rapaziada mais antiga e tal, que trem todo, vai ser sensacional, é muito, vai ser muito emocionante para a rapaziada, vamos, olha só, aqui nessa entrada aqui, vamos ver aqui, vou jogar lá, vou jogar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo, rapazinha andando ali, é, aqui dentro aqui é, um detalhezinho ali, outro aqui, como sempre, muito pouca coisa aqui, bem pouquinho, olha lá em cima tem um rapazinho também, olha lá, chegar lá, chegar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo, tem ninguém ali, tem sim ele lá, pendurado lá, está pendurado ali, meu filho, top, viu, aqui dentro, rapaziada, está só finalizando os detalhezinhos que tem aqui, aqui dentro, está tudo pronto, está tudo no jeito aqui, ó, maravilha, aqui é onde vai ser o acesso do jogador, agora você imagina o primeiro jogo, aquela multidão aqui, ó, aquela multidão, ó, rapaziada, fazendo os trabalhos bem tranquilinho, bem devagarinho, para que ocorra tudo certinho, top, viu, top, maravilha, parabéns a rapaziada aí, e muito obrigado pelo belo trabalho que vocês estão fazendo aqui, aqui na Arena MRV, parabéns e muito obrigado, meu filho, agora o que é o seguinte, saí daqui de dentro, um derivante de lado aqui, ó, e vamos ficar de costa para o sol, que o sol, ah, o sol, o sol está aqui na minha direita, meu filho, eu tenho que ficar de costa para ele, deixa eu ver aqui, ah, não, aqui vai dar para ir, ah, não, aqui vai dar para ir, vamos passar por aqui por cima do centro de experiência, e vamos chegar aqui no, ó, não é uma moto, tem um carro, não é possível, é uma motoca, rapaz, o barulhão dela, ó, a via de saída aqui, ó, aqui em cima, prontinho, aqui em cima, pronto, daqui a pouco vocês colocam, bate o pinche aqui, para dar estabilidade na bica corrida, está vendo aqui, aqui vocês vão colocando a moreta de concreto, coloca a base, e depois vem colocando a moreta de concreto aqui, ó, vem aqui, ó, vai chegar lá, vai chegar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo, aqui, ó, vai lá, coloca na base, vai lá, coloca a base, e depois vem finalizando com a moreta de concreto, sensacional, top demais, maravilha, e parabéns, rapaziada aí, da Mela Azevedo, que eles estão trabalhando, trabalhando a todo vapor, meu filho, agora aqui, ó, vamos passar para o outro de cá, cuidado com os fios aí, meu filho, quer ver, Iaco, ó, vamos passar aqui, vamos sair aqui, tá vendo aqui, ó, aqui eles estão finalizando com a bica corrida, a quantidade aqui, bem aqui, chegar lá, vamos chegar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo, ó, aqui estão finalizando com a bica corrida ali, aí depois, da sequência aqui, ó, para baixo aqui, tá vendo aqui, ó, atravessar ali, ó, top demais, rapaz, sensacional, aqui a quantidade de bica corrida, que eles viraram aqui, ó, aí a reta escavadeira vem e pega ela aqui, ó, e já leva lá para frente lá, vai espalhando, top, viu, vamos derivar de lado aqui, ó, aqui na, aqui no encaixe da rua com o viaduto, onde está esse povo aqui, ó, aqui a rapaziada estão preparando aqui, ó, para daqui a pouquinho também, vai vir colocando o concreto aqui, ó, aí tem essa parte do meio aqui, que vai ser uma, uma moreta de concreto, fica mais fácil, mas o que o povo fala muito é a New Jesse, top demais, hein, aqui embaixo tem uma rapaziada, um povo aqui, ó, cheio de gente aqui, ó, como é que, reta escavadeira, eles vão ficar até mais tarde, colocaram até aquelas coisas, negócio para iluminar a noite aí, ó lá, vão ficar aqui até mais tarde, tudo indica que vão ficar aqui até mais tarde, né, sensacional, parabéns a rapaziada aí, ó, e do lado de cá, vamos chegar aqui para a gente ver aqui, mas do lado de cá, aparentemente, vamos descer aqui, esse caminhão MUC, ele está trazendo material aqui, ó, e é esse mesmo, ó lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo, aqui, ó, trazendo as ferragens para o povo aqui, ó, top, viu, top, maravilha, parabéns a rapaziada aí, parabéns mesmo, esse viaduto aí, provavelmente, daqui um, lá para o mês que vem, por aí, eles já vão estar colocando concreto nele, vamos, um lado, eles colocam rápido, aonde está prontinho ali, eles vêm colocando, né, aí depois tem um meio ainda, o meio vai dar muito trabalho, o meio tem bastante serviço no meio aqui, do viaduto ali, ó, essa parte do viaduto, do meio ali, ó, meio certinho dele, tem muita coisa para fazer ainda, vou finalizar meu vídeo aqui, é um vídeo de oito minutinhos, já estou com oito minutos, então é isso aí, pessoal, Inscreva-se em nosso canal, deixa seu like, comente, compartilha e desde já o meu muito obrigado e até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube, um abraço pessoal, fiquem com Deus todo mundo, eu, meu filho, ah, eu, voltando aqui, voltando a milhão, um abraço a todos, ó, agora é ir para frente e abaixando.